Adorei Foi bem melhor do que eu imaginei Agora quero ver pra te esquentar Já tô pensando na segunda vez Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira, te deixar cansada Dormir de coxinha toda madrugada Minha companhia não é só balada Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira, te deixar cansada Dormir de coxinha toda madrugada Minha companhia não é só balada Adorei Não tenha medo, não vou te julgar Se deu vontade na primeira vez Não tem por que você se preocupar Nunca erra Adorei Se tá pensando que eu não vou ligar Depois de tudo que a gente fez É impossível não te procurar Se tá ferrada E sim Foi bem melhor do que eu imaginei Agora quero ver pra te esquentar Já tô pensando na segunda vez Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira, te deixar cansada Dormir de coxinha toda madrugada Minha companhia não é só balada Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira, te deixar cansada Dormir de coxinha toda madrugada Minha companhia não é só balada Adorei Não tenha medo, não vou te julgar Minha companhia não é só balada Minha companhia nade